O 4º Batalhão de Bombeiro Militar de Santa Maria já registrou 27 ocorrências de incêndio em vegetação nos primeiros 23 dias de agosto no município. Os índices de julho também foram altos, com 38 casos. Com a tendência que a temperatura aumente gradativamente nos próximos meses, esse número é motivo de preocupação para os bombeiros. A autoestiagem que está tendo dos ventos fortes do norte que tivemos semana passada, julho registrou mais do que o dobro de incêndios em vegetação do que nos meses de maio e junho juntos. O mês de agosto segue a mesma tendência de crescimento nas queimadas. Já em relação a janeiro, mês que registrou mais casos até então neste ano, com 59, e que o calor é predominante, julho teve apenas 21 incêndios em vegetação a menos. Para evitar as queimadas, os bombeiros explicam a importância de não depositar nenhum tipo de material combustível em terrenos e mata-gás, e alertam sobre o que cada cidadão pode fazer na prevenção desses incêndios. Evite fazer queimadas em terreno baldio, queimar lixo e fazer limpeza de terrenos. Isso tudo pode ocasionar um outro foco de incêndio, pois uma pequena fagulha que se desprende desse incêndio, levado pelo vento, abre um novo foco lá na frente, fazendo com que um pequeno foco de queima em vegetação se torne um grande incêndio florestal. Obrigado. 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 Obrigado.